Então quais são as funções de herói que o eucalipto vai estar fazendo no nosso sistema? Então aqui estamos no cerrado e sabemos que o cerrado tem períodos extremamente secos. Então nesse período ele vai auxiliar no ambiente, como ele é uma planta bastante eficiente na evapotranspiração. Então com a evapotranspiração ele vai trazer um microclima mais favorável para o desenvolvimento das plantas. Então o eucalipto vai trazer um ambiente favorável para o desenvolvimento de todo o sistema, o acúmulo de biomassa, a fixação de carbono e com isso tornando um sistema mais sustentável. Então pessoal, o eucalipto tem todas essas funções benéficas ao sistema. Então não tem planta vilã, não tem planta inimiga uma da outra. O que existe é o mau manejo, a forma que é implantado o sistema. Então manejando da forma correta, realizando um sistema baseado nos princípios ecológicos, nada disso vai acontecer de desequilíbrio, de roubar energia. Aqui a gente pode observar que ninguém está roubando a energia de ninguém. Então isso de roubar vem de quê? Vem dos nossos seres humanos. Essa terminologia. Então na natureza tudo é benéfico. Toda natureza trabalha para o bem comum e não com egoísmo, com sentimentos ruins que existem na sociedade por conta do homem. Então vamos ter uma outra visão de eucalipto, uma visão melhor, uma visão melhor por todas as plantas. Porque todas as plantas são plantas do bem. Então se você quiser entrar nesse sistema do bem, no sistema de abundância, continue seguindo a gente, dá um like aí. Quem gostou do vídeo, curta. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva que estaremos postando aqui novas novidades e falando tudo sobre agricultura da abundância, agrofloresta e agricultura centrópica. Eu sou José Kubitschek, DJK Agrocentral. Até a próxima.